O flagrante da imprudência foi feito no início do mês, na localidade do Córrego Dantas, na rodovia Friburgo-Terezópolis. O motorista que fez as imagens mostrou dois carros realizando ultrapassagens violentas, colocando vidas em risco. O crescimento do número de mortes no trânsito de Nova Friburgo já mostra que este ano há mais vítimas por acidentes do que por armas de fogo. As rodovias RJ116 e RJ130, que cortam a cidade unindo Nova Friburgo a outros municípios, são os pontos que concentram o maior índice de mortes. Locais como Córrego Dantas, Campo do Coelho, Ponte da Saudade, Muri e Prado, são onde ocorrem mais colisões. Um dos principais causadores de acidentes, mesmo com a lei seca, ainda é o consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas.